Música Um incentivo a mais aos atletas brasileiros. Foi lançado o programa Bolsa Pódio, que vai pagar até 15 mil reais. No total, vão ser oferecidas 160 bolsas a atletas olímpicos e paralímpicos. Nesta primeira fase, 44 atletas paralímpicos com alto rendimento em competições mundiais foram indicados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Veja na reportagem da NBR. Música Nesta primeira fase, o programa Bolsa Atleta Pódio vai beneficiar 44 atletas paralímpicos, com bolsas que variam de 5 mil a 15 mil reais. Música O programa Bolsa Atleta Pódio faz parte do Plano Brasil Medalhas 2016, destinado a beneficiar atletas com chances reais de conquistar medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro, que vão ocorrer daqui a quase três anos. A meta é pôr o Brasil entre os dez primeiros colocados no quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos e entre os cinco nos Paralímpicos. Música Essa bolsa está vindo num momento muito importante, porque com a chegada das Paralimpíadas em 2016 vai ser um tempo suficiente para que a gente possa trabalhar e estar desenvolvendo melhor a nossa capacidade física, técnica, para poder chegar nas Paralimpíadas em 2016 e dar o melhor, representar o Brasil e provar para o Brasil que esse investimento que está sendo feito valeu a pena. Música Esse apoio que a gente está tendo vai ser muito bom, porque nos treinamentos a gente precisa, né, de ter um material adequado, uma suplementação, acompanhamento médico, nutricional e tudo. E isso gera gastos, né, e esse apoio que a gente vai ter vai ser essencial para a nossa performance em 2016. Música Eu vejo como realmente um presente de Deus, já que o Brasil é um dos poucos países que valoriza o atleta com deficiência na mesma proporção que o atleta convencional. Música A Bolsa Pode, ela vai praticamente dobrar o Bolsa, né, e isso vai vir ajudar com certeza. Esse é o projeto até 2016, né, e eu acho que a gente vai ter que pegar essa grana, né, administrar muito bem, né, investir certinho no esporte, né, em termos de material, né, para a gente estar chegando numa situação melhor lá, com certeza. Música Os atletas paraolímpicos beneficiados foram indicados pelo Comitê Parolímpico Brasileiro por estarem entre os 20 primeiros colocados do mundo na categoria em que competem. Eles vão receber a Bolsa Pode por um ano e depois, para continuar no programa, vão ter o desempenho reavaliado. Todos os beneficiados devem apresentar um plano detalhado de treinamento e de competições. Segundo o Ministério do Esporte, em breve, novos atletas paraolímpicos e olímpicos também vão ser contemplados com a Bolsa Pode. 160 é a estimativa hoje de atletas que podem receber o Bolsa Pode. Mas como o Bolsa está vinculado a esse resultado, a qualquer momento outros atletas podem atingir os resultados e se somarem a esses 160. Para chegar ao esporte de alto rendimento, é preciso passar pelo esporte educacional, pelo esporte escolar, pelo esporte de lazer, pelo esporte de entretenimento. e esse caminho é pontilhado por esforço, por disciplina e por dedicação. E é isso o que o Brasil deve a vocês. Parabéns. Nós, através dessa Bolsa, queremos ajudar a profissionalização, a o acesso às melhores práticas, a condições adequadas de trabalho e, sobretudo, viabilizar uma certa tranquilidade na vida do atleta. E muito me orgulho a começar, no que se refere ao esporte de alto rendimento, começar pelos atletas paraolímpicos. Eu acho que é um símbolo, inclusive, de quanto os atletas paraolímpicos alcançaram no Brasil. É um reconhecimento da nossa parte também a todas as conquistas que, ao longo desses anos, vocês vêm tendo.